eu deveria ter feito unboxing de mais outros pedais né tem bastante pedal nunca fez unboxing serve até para ficar na memória né e quanta coisa que eu comprei já e aqui tem um nano pedal nano pedal nano o que é micro 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 é na menos 6 vezes 10 na menos 6 nano vezes 10 na menos 9 e pico vezes 10 na menos 12 ok os pedais da eletro harmônico são pico pico pedal pico pogo e pico pedal seria uma referência que é um pedal bem pequeno né só que esse aqui é menor ainda olha só isso e é assim que vem vem sua caixa manualzinho ali ó o manualzinho bem pequenininho e é bem legal uma nova em chinesa importante que venha a bom em inglês também e aí sim aí dá para entender esse é um pedal de phaser ele tem vintage phaser e modern phaser esse aqui é um pedal ele simula o fez 90 da mxr e dois modelos de mxr script e aquele outro de logo quadradão e não sei se é bom não mas aqui o box vem bem simples na caixinha olha só assim com uma borracha aqui por dentro já era e se esse pedal que for parecido quando a moscai esse que será excelente mas esse aqui é um vídeo de um box eu não vou mostrar nada e não demonstraria o som vou mostrar como é que ele vem até o próximo vídeo e aí e aí Obrigado.